Tá no saque, a Gray. Foi a defesa ali da Sassana, a Fabiola levantou, a Aline. Tocou na bola ali a Rebeca. Veio o saque ali em cima da Carla, a bola volta pra ela. Essa bola passou, é ponto do Batavo Mackenzie. Saque da Fabiola, a bola tocou na rede, passou, salvou ali a Gray. O ataque no fundo ali, da Kizzi. Carla na recepção. Fabiola levantou, tentou passar mais uma vez ali a Gabiru. Kizzi deu defesa da Carla. Fabiola de novo ali com a Carla. Põe a bola no chão a Carla. De novo aí o saque da Celeste Plak. Carla, nas mãos da Fabiola, Aline. A bola passou, 15. Jenna Gray vem de trás da Plak. Pegue na frente ali o Minas. Gabiru, nas mãos da Fabiola. Vem de trás aqui, ele deu defesa. Kelly, bola pra Penha. Deu defesa da Sassá. Fabiola, levantou, chamou a Kimberly. Defesa do Minas, Jenna Gray. Pra Penha! E a Penha põe a bola no chão, é ponto do Minas. Deu defesa, Jenna Gray levantou. Pra Penha, põe no chão a Penha! Tocou o braço. Saca da Gray. Fabiola, levantou. Veio de trás da Kimber, ele ficou no bloqueio e Sassá passou. Levantou a Rebeca, pra Penha. Deu defesa da Gabiru. Fabiola, pra Carla. Tocou no bloqueio, vão até ela mesma, defende. Fabiola de novo com a Carla. Essa tocou no bloqueio e saiu. Ponto do Mackenzie. Aí a Carla. Teve que buscar a bola lá, Fabiola. De novo com a Carla. Vai trabalhar o Minas. Jenna Gray pra Penha. Deu defesa. Levantou a Gabiru. Kimberly! Fechou o paredão ali pra ela, Rebeca. A bola não passou. Ponto. Sassá nas mãos da Fabiola. Vem a bola pra Kimberley. Essa não deu defesa. É ponto do Mackenzie. Mais uma vez, não saque a Carla. Esse de novo! Nessa, a Carla soltou a bomba, não deu defesa. Carla. É esse, mais uma vez! Três, três exes seguidos da Carla. Um igual no placar de novo, 18x18. Aí o saque da Rafa. Penha. Nas mãos ali da Fran. Bola passou. Aline levantou. Pra Gabiru. Veio o bloqueio. Fabiola. Bola pra Kimberley. Deu defesa. Fran. Levantou a Kika. Tentou passar ali a placa. Carla pegou. Fabiola levantou. Pra Gabiru! Bola no chão. Passa à frente o Mackenzie. Mackenzie. Kika. Jenna Gray com a 15. Foi pra defesa ali. A Fabiola não deu pra ela. É ponto do Minas. Saque da vitória ali em cima da Gabiru. Fabiola. Bola na Gabiru. E ela põe no chão mais uma. Tira mais uma ali a Gabiru. 23, 23. Bola ali em cima da Penha. Jenna Gray pra Kizze. Chegou voando ali. Saque da Jenna Gray. Na Gabiru. Fabiola. Levantou. Bola pra Carla. Ficou no bloqueio. Defendeu ali a Kizze. Vem pra Penha. Tocando o bloqueio. Trabalha o Mackenzie. Vem a bola. Pra Lini! Fecha o primeiro sete o Minas. Levantamento ali da Gray. 15! Solta o braço. Põe mais uma no chão. Solta o braço ali a Carla. Aqui que a bola já passou pro outro lado. Fabiola. Levantou no meio. E a Kelly fechou a porta pra Giulia. Carla. Fabiola. Levantou. Não passou ali a bola da Kimber. Ele tentou também a Gabiru. Ficou no bloqueio. Ainda trabalha o Mackenzie. Deu defesa da Kizze. A bola passa pro outro lado. Fabiola. Levantou. Vem a Kimber. Ele ficou no bloqueio. A bola vai passando de Zioalini. Um toquinho ali da Aline. Colocou a bola no chão do outro lado. É ponto do Mackenzie. Fica fazendo a defesa. Bola ali nas mãos da Jenna Gray. Kizze. Mais um ataque do Kizze. Mais uma bola no chão. Ponto do Minas. Gabiru. Bola na Fabiola. Vem com a Giulia. Deu defesa. Rebeca levantou. Apenha só passou pro outro lado. Fabiola. Vem a bola com a Carla. Põe no chão. Faz um ataque da Carla. Fica. Jenna Gray. Kizze. Acabou acertando ali. A Fabiola. O ataque da Kizze. Mas é ponto do Minas. 14 e 11. Vem a bola no meio. Giulia. Põe a bola no chão. Saque da Gleice. Sassá. Fabiola. Bloqueio da Kelly. Fecha a porta mais uma vez ali a Kelly. Põe a bola no chão. Deu defesa. Fabiola. Vem a Kimberley. Do fundo atacou. Kika pegou. Gleice levantou. Bola pra Penha. Bateu no bloqueio. Foi pra fora. Se lamenta ali a Aline. Bola pra fora. Tudo igual. De novo. 18 a 18. Fabiola. Bola com a Aline. Fecha a porta pra ela, Penha. Daque da Penha. Foi ali na Gabiru. Fabiola levantou. Deu bola com a Carla. Bola dentro no ataque da Carla. 21 a 20. Penha. E aí a Kise não conseguiu bater na bola. Ponto de saque da Carla. Bola forte. A recepção da Penha. Jenna Gray, Kise. Deu defesa da Fabiola. Vai buscar a Kimberley. Carla passa. Penha nas mãos da Jenna Gray. Vem o ataque. Põe a bola no chão. Ali a Celeste Plak. Saque a Plak. Carla. Fabiola. Chamou a Gabiru. Põe no chão. Plak. Jenna Gray. Bola na 15. Deu defesa da Kimberley. A bola volta. A bola volta. Gray. Agora com a Penha. Ataque para fora da Penha. Fecha o segundo sete. O Batava o Mackenzie. Ela no saque. Gabiru. Fabiola. Bola no meio. Com a Julia. Põe no chão. Rebeca. A bola tocou na rede. Passou. Fabiola levantou com a Duda. Tocou no bloqueio. Penha salvou. Lá no fundo de quadro. Vem a Gray. Com a Plak. Defesa da Sassá. Aí a Duda. Põe no chão a Duda. Kika levantou. Para a Gleice. Porta fechada para a Gleice. Bloqueio. Abre três pontos. O Mackenzie. Nove a seis. Plak. Jenna Gray. Bola no meio. Com a Kelly. Põe a bola no chão ali. A Kelly. Ponto do Minas. Gleice. Trabalhou ali com a Gray. Ataque da Plak. Deu defesa. Vem a Carla. Só passou para o outro lado. Na largadinha da Carla. Volta a abrir dois pontos. Uma, 15, 15 e 13. Plak. Gray. Levantou. Para a 15. Bola no chão. Bola no chão. É ponto do Minas. Bola no chão. E a Cris e põe no chão. Saque ali na Carla. Fabiola levantou. Bola para a Duda. Atacou para fora. É fim do tempo. Saque da Carla em cima da Kika. Kelly ficou no bloqueio. A bola volta. Plak. Mais uma vez ali. Ficou difícil no tempo de bola. Passar para ser de graça. Kelly foi buscar. Penha no ataque. A bola bate no bloqueio e sai. É ponto do Minas. Saque da Penha. Carla. Vem a bola do fundo. Duda. Solta o braço a Duda. Mais um ponto do Mackenzie. Diz e vai para o saque. Cabiru. Fabiola. Vem do fundo a Duda. Ficou no bloqueio. Salvou a Carla. Duda. Levantou. Fabiola passa. I agree. Vem com a Gleice. Soltou o braço ali a Gleice. Bola na diagonal. Não deu defesa. É com 15. Sassá. Nas mãos da Fabiola. Vem a bola para a Duda. Amorteceu no bloqueio. Gray. Chamou a 15. Mais um ataque da 15. Mais uma bola no chão. Tudo igual. De novo. 15 a 15. 15. A Gleice. A Gleice. A Gleice. Vem com o jogo pela PNC. Sassá. Fabiola. Bola para a Gabiru. Essa ela colocou no chão. Ponta do Mackenzie. Aí o saque da Penha. Em cima da Carla. Fabiola. Chamou a Gabiru. Foi na raiva ali a Gabiru. Soltou o braço na paralela. Bola no chão. Ponta do Mackenzie. Fabiola levantou. Com a Duda. Acabou. No paredão ali. No meio da rede. Bloqueio. Ponto do Minas. 25 a 19. 3. 7 a 1. Vence o Guerdão Minas. Contra o Batavo Mackenzie.